O evento de hoje, ele marca uma nova etapa na parceria da FEBRAPA e da GMX. A GERMED está passando por uma reestruturação e eu sei que o associativismo e a FEBRAPA estão muito contempladas nessa nova etapa de negócio de 2020. Sem dúvida, os desafios que nós temos são bastante audaciosos, mas ao mesmo tempo super tangíveis. A FEBRAPA é fundamental para o crescimento da GERMED, assim como a GERMED tem que ser fundamental para o crescimento das redes da FEBRAPA. E esse é o nosso compromisso. E esse é o nosso compromisso. Eu queria agradecer à equipe FEBRAPA e em especial ao Edson pela oportunidade de a gente conseguir trazer essas novas estratégias de 2020 e sem dúvida, fortalecer a nossa parceria com todas as redes associadas.